Bom dia, Verinha, tudo bem? Bom dia, Nádia, tudo bem? Veralice Brandão trazendo pra gente. Choveu um pouquinho essa noite, né? Nós vimos aí de algumas precipitações. E saí de casa ainda com um pouquinho de chuva, bem leve. Um sereno. É, um sereno, né, Verinha? É isso, Nádia. Olha, nós vimos há três dias sem carta. Tem muito calor ontem, quando chovia, fazia 27 graus, né? Então, a gerência de meteorologia entende que esse calor associado a muita umidade provocou aquela chuva. Os termômetros marcavam 26 graus. Condições que facilitaram as precipitações, né? Já que tivemos um dia todo quente. Vamos a imagens de satélites captadas agora há pouco, pra gente ver pra hoje. Olha como o nosso mapa tá bem mais manchado, Nádia. Ó, essas cores aqui nos tons amarelo, azul, um pouco mais vermelho aqui nas áreas do sertão, né? Pegando aqui a região da Grande Teresina. Isso tudo é precipitação que deve cair ainda hoje. Com menos intensidade, né? Por quê? Porque o dia hoje vai brilhar, vai fazer muito calor. Vamos pro nosso mapa ilustrado? Zona de convergência intertropical, se aproxima do nosso litoral, deve chover nas cidades litorâneas. Na capital vai fazer muito calor. Aí pode vir a chuva, à tarde ou à noite, mas ao anoitecer, né? Aqui nas áreas do sertão também e um pouco na região sul. Nada de temporal, né? Nada de temporal. Pancadas de chuvas. Não se espera pancadas de chuvas. A chuva de ontem, a gente teve raios, teve trovoadas, né? Ela veio bem acompanhada desses outros fenômenos. Mas nada que provocasse, né? Maiores prejuízos. E será assim também hoje. Vamos às temperaturas pra gente ver. Olha aqui, ó. Em Buriti dos Lopes, a máxima é de 32 graus. Em Terezina faz calor, mas pode chover por conta da soma de umidade e calor. Em Cristalândia, no extremo sul do estado, também 32 graus. Olha, inclusive, mandar um abraço pro pessoal aí do sul que assiste muito a TV Cidade Verde, em Cristalândia, Corrente, Bom Jesus, Urussuí. Muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Vera, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada a você. Bom dia. Se você quer rever a previsão do tempo, também é só acessar o nosso site lá no cidadeverde.com.